Rogério, querido, que saudade de você. Você não quer mais saber do calor, né? É só frio agora. Eu te falei isso antes, é o único que não pode falar de sumir isso por aqui, hein? Leandou sumido uns dois meses aqui do Revista, hein? Voltei, voltei, voltei com tudo agora. Pra ficar, né, queridão? Como é que tá o cílio, tá tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Você também, família, tá boa, né? A paz tá boa demais, graças a Deus. Ah, delícia, né? Isso é tudo de bom. Agora é bom também poder fazer uma comidinha gostosa pra eles, né? E isso aqui é campeão, viu? Nossa, é receita, assim, daquelas que parece que deu um trabalhão, mas são super fáceis? Essa é a mais, de todas, eu acho que essa aqui é a mais simples de todas, hein? Sério? Muito simples. Porque tem cara de receita complicada, você fala, ah, vou fazer a costelinha hoje, olha o tamanho do nome, né? É, costelinha suína. Costelinha suína no açúcar mascavo com farofa d'água. Muito legal, a ideia é ótima. Bem simples, bem simples. Vamos lá então prosseguir, gente? Vamos, vamos, sim. Vamos anotar? Pra costelinha você vai usar uma xícara de chá de cachaça. Começa quente o negócio. Já começa quente, aí dá pra esquetar azureco, né, na minha terra. Uma colher de sopa de gengibre ralado. Uma colher de sopa de alho picado. Continuando. Três colheres de sopa de óleo. Uma xícara de chá de açúcar mascavo. Deve dar um toque esse açúcar mascavo, hein? Muito bom. Uma xícara de chá de molho de soja. Pra contrastar com o doce. Exato, tirar o... Dois quilos de costelinha de porco. Exato. Aí eu já vou passar pra vocês também. Nossa, fiquei com água na boca agora só de falar os ingredientes. É bom, hein? Eu vou passar já os ingredientes da farofa d'água. Uma xícara de chá de água. Duas xícaras de chá de farinha de mandioca. Uma cebola roxa picada. Uma xícara de chá de cheiro verde. Meia xícara de chá de manteiga de garrafa. E sal a gosto. Sal a gosto. Pronto. Muito simples. Simples assim. Simples. Manteiga de garrafa que não pode faltar, né? Não pode. A farofinha, né? E no Nordeste principalmente. Ah, mas dá um tchan todo especial. O cheiro é diferente. E ela tem um teor de... Ela queima diferente da outra. Ela demora mais a queimar. Ah, então fica mais o sabor e menos o gosto que queimar. Ela demora mais a saturar. Entendi. Então ela é bem melhor pra saúde do que a margarina que você compra. E tem gente que acha justamente o contrário. Pra ela ser mais forte, um sabor mais presente. Imagina que ela não é tão legal, né? Exato. Bom saber. Como é que a gente começa? Vamos lá? Muito simples. Vamos começar temperando a costelinha, tá? Uhum. Essa aqui não precisa deixar marinando, sal a gosto, tá? Não precisa? Não. Precisa que é mais rápido ainda? Muito simples. É só misturar todos os ingredientes aí. Tem muito... Coloca o gengibre. É, você dá uma esfregada no gengibre nela, tá? Uhum. O gengibre e o alho. Você tá bem fumado, hein? Dos dois lados, tá? Já estamos sentindo o perfume já do gengibre. É, gengibre é... É interessante o gengibre porque as pessoas não usam muito na culinária. Mas deveriam. Mas deveriam, porque ele é perfeito. Ele tira gosto de frango, ele... Além de ser maravilhoso pra saúde, né? Exato. Super saudável. O molho de soja. Uhum. Você colocou o óleo ali antes do molho de soja, né? O açúcar mascavo, tá? Tem algum óleo específico que você costuma usar? Pode ser de soja, girassol? Eu gosto mais de girassóis. Girassol. Girassol de milho. Uhum. Essa é a... Coloca o açúcar. Exato. Dos dois lados, tá? Isso aqui vai formar uma camada, tá? Hum. Vai deixar a costelinha bem... Olha, que molho gostoso. É, fica bem... E agora a cachaça, tá? Tá. A cachaça vai dar aquele perfume... Vai. E o álcool evapora tudo, né? Exato. É isso que eu ia falar. Pra você que é evangélico, você que tem uma religião que não pode beber álcool... Ou que vai oferecer pras crianças. Ou que vai oferecer pras crianças. Não tenha medo. A partir que ele passa de 100 graus no forno... Já evapora tudo. Já evapora tudo, já. Vamos saber. Tu rei, ó. Quanto tempo? Tu leva o forno. Assim não precisa deixar marinando, então é direto no forno. Não, não precisa. Não tem que cobrir também? Não, não precisa. O segredo aqui é o seguinte. Vai ser em média uns 40 minutos. Tá. A gente já tem um assando já. Engrossou, você tira. Ele vai engrossar esse caldo e vai ficar tipo um melaço, entendeu? Tá. Quando ele fizer isso aí, você tira, que ela já tá no ponto certo. Tá bom. Então não tem segredo. E agora vai pra farofa. Exato. Tá. Pra farofa. Vou trazer mais pertinho de você aqui. Primeiro é a manteiga. Manteiga. E já em seguida já pode entrar com a cebola, tá? Tá. Deixou a frigideira bem quentinha já pra adiantar, né? Exato. Pra adiantar. Nossa, eu tô impressionada com a velocidade que a gente vai conseguir fazer esse prato. Não, é muito rápido. E botou no forno, você já tem um adiantado aqui pra gente? Já, é bem... Prato simples. A gente tá fazendo isso aqui porque é o seguinte. Hoje em dia as pessoas não tem mais tempo de estar na cozinha. Não. Não tem mais... O mundo é muito corrido. A gente gostaria, né? Gostaria muito, né? De ficar mais tempo na cozinha, preparando com mais calma, mais tranquilidade. Mas hoje não, a gente tem que optar pela prática. Eu fico impressionado com as pessoas que dizem que tem a cozinha como um hobby. Que delícia, né? É muito bom, né? Deve ser no dia de folga, no fim de semana. Exato. Deve ser, porque eu não consigo não, viu? Mas o bom de profissionais como você, né? Como os nossos colaboradores que vêm aqui, é que ajudam a gente a fazer uma alimentação gostosa, saudável e ao mesmo tempo aliar o pouco tempo na cozinha. O pouco tempo que a gente tem extra pra preparar uma boa alimentação, a gente precisa fazer uma coisa saudável, mas ao mesmo tempo gostosa, né? É, e essa farofa aqui, ela é muito boa, porque ela é diferente, não precisa você estar refogando ela, nada, aqui, lá no Nordeste ela é bem conhecida, né? Farofa d'água. Farofa d'água. Se você quiser, você pode substituir, se você não tiver tolerância à lactosa, se você quiser, você pode substituir a água por leite, tá? Ah, tá bom. Então fica bem... Vai mudar o que na consistência dela? Não, na consistência dela, mas muda no sabor. Muda. Vai ficar com gostinho de leite, fica bem diferente, né? Hum, deve ficar bom, hein? Muito bom. Muito bom mesmo. Mas eu imagino que a farofa d'água deve ficar ainda mais leve, né? Ah, com certeza, ela é bem mais leve, mas ela é diferente, você já experimentou ou não, né? Não, não. Então você vai experimentar, ela tem um... Primeira vez. Ela é um pouco diferente, o gosto dela, tudo, porque ela não vai refogar e nem vai puxar na manteiga, né? Tá. Você fez isso aqui, você vem e coloca numa vasilha, tá? Ela não é toda feita na frigideira, então? Não, ela só é refogada a cebola na frigideira. Que você deixa a cebola dar uma boa murchada, então? Exato, a gente deixa dar uma murchada, aí a gente entra com a farinha. E você escolheu a cebola roxa porque ela é menos ardida, ou não? É porque ela dá cor. Tá. E ela é mais usada lá na região do Nordeste, porque ela é uma... Como a escassez de água, ela é um pouco maior do que aqui, e é produto de irrigação, ela segura mais a água, essas coisas assim, então ela é mais fácil de cultivar, né? Hum, tá. E aí você vai colocando a quantidade de água de acordo com a consistência que você vai adquirir. Tá. Então você fez isso aqui, ó. E qual é a consistência ideal? Eu vou te mostrar agora. É que vai ficar as pelotinhas, mas vai ficar uma farinha solta ainda, né? Hum, hum. Então você vai mexendo. Tem que mexer bem pra ela distribuir essa água. É, tirar as pelotas, né? Ela vai distribuir a água, ela vai sugar a água. Nossa, deve ser saborosa, hein? Porque tudo isso de cebola, que delícia. Muito bom, viu? E o cheiro verde? Fã de cebola. A gente fala cheiro verde porque lá no Nordeste a gente não conhece com salsinha e cebolinha, não. Então tudo lá é cheiro verde, né? Então, mas eu cresci ouvindo cheiro verde também. Aqui também? Essa história de mudar pra salsinha e cebolinha. É, salsinha, cebolinha e coentro. A gente fala cheiro verde, pelo menos eu falei assim. Eu acho que é mais pros interiores de São Paulo, do estado, que a gente conhece cheiro verde também. Então, cheiro verde lá é tudo. Quando você for no Nordeste, você vai dizer, você quer um cheiro em verde aí? Então vem tudo. Vem coentro, vem salsinha, vem cebolinha. Não é que ele vai lhe dar um cheiro com batom verde, não. É bem diferente. Eu ia criança falar cada uma, né? A gente brincava, eu e minha irmã, a gente falava que o cheiro verde era pão de Hulk. Pensa. A minha mãe falava, tem cheiro verde na geladeira, o que é o pão de Hulk? Mas ele é caatinga verde, não. Eu acho que o pão de Hulk não é algo muito... Eu e minha irmã, a gente botava apelido em tudo, gente. Mas isso é bom, intimidade, né? Bonita, né? E por último, daí o cheiro verde. Aí você entra com o cheiro verde. Como eu sei que você morou em Salvador já e não tem medo de comer coentro... Não, mas o cheiro verde de vocês inclui o coentro, aqui a gente não. Aqui é só salsinha e cebolinha. Salsinha e cebolinha, é. Exato. Aí ressal e já tá pronto a nossa... Oh, espetáculo! Prova o já ou dá um recadinho antes? Eba! Você não tem que esperar mais nada. E a que eu vou provar tá aqui já? Já. Você vai tirar? Vou tirar já. Vou só dar uma mexidinha aqui. Nossa, que bonita! Tá vendo como ela fica bem? Gente, presta atenção nisso. Olha que espetáculo abrir esse forno. E a gente consegue ver uma que já está pronta pra eu degustar. E uma outra que estará pronta 40 minutos depois. Pra quem mais quiser aqui no estúdio, né? Ficar feliz da vida. Porque olha que coisa linda, gente. Bonito demais, hein, Rogério? E simples, viu? Dá pra fazer com outras carnes também? Dá. Esse mesmo tempero? Dá sim. O que funciona? Só que não combina muito bem com carne vermelha, costeira. Não. Esse tempero, esse açúcar mascal, combinaria com que tipo de carne? Combina mais com peixe, cai bem também, açúcar mascal. Peixe, dá pra fazer? Dá uma costelinha de tambaqui com açúcar mascal, fica muito bom. Muito bom mesmo. E usa tudo que você usou aqui, a cachaça, tudo igualzinho? Igualzinho. Tá. Igualzinho. Nossa, que bonito, gente. Serve quantas pessoas um pedaço desse tamanho? Aí depende. Isso é tão relativo, né? O interessante é que alguém, quando me contrata a gente pra fazer um evento, alguma coisa assim, eles perguntam, pra quantas pessoas dá? Depende, como é que é o povo lá? Se for em várias regiões, por exemplo, você pode contar que uma dessas dá pra duas, no máximo. Máximo. Olha que beleza. Você pode ver que ela solta do osso mesmo. Nossa, ela fica molinha. Nossa, Rogério, espetacular. Espetacular. Você pode puxar que o osso sai certinho, ó. Olha. Gente, olha a facilidade. E olha como ela tá molinha mesmo, ó. Não precisa cortar, é só puxar com o garfo. Isso aí, sabe? O que é a cachaça? A cachaça dá aí, sim. Olha isso. Vem. Aqui, ó. Eu só puxei, eu nem cortei, ó. Nossa, eu vou primeiro provar só com o selinho, depois eu provo a farofa. É normal a gente salivar ainda mais nessa hora, né? Muito normal. Esse gostinho agridoce dela fica perfeito, viu? Nossa, gente. Nossa, Rogério, que delícia. Simples, leve, né? Muito bom, viu? Gente, pensa numa carne muito gostosa e muito saborosa. Bem simples. Com o farofa agora. Barato, porque a costelinha tá barata agora. É verdade. Tem que usar e usar. E a gente tem que incrementar essas coisas no nosso cardápio, porque não dá pra comprar mais um quilo de carne por 20 reais, não. Nossa, gente. Por mim, eu ficava aqui. Comendo o dia todo. Eu matava esse prato todo agora. Nesse horário. 10h30 da manhã, não é isso? Exato. Rogério, que delícia. Muito bom. E simples de fazer. Você não perde tempo na cozinha. Nossa, mas é muito saboroso, gente. Você tem que fazer em casa. E a farofa. Me conta, onde é que você anda? Agora eu tô fazendo eventos, essas coisas assim, então é só me procurar lá no Facebook. No Face, né? Rogério Holanda, lá no Face? Rogério Holanda e no Instagram é rogeriolanda02. Maravilhoso. Nossa, Pratinho, me espera que eu já volto. Não sai daqui não, gente. Tá quentinho, perfeito. Obrigado, gente. Obrigada, querido. E seja bem-vinda, né? Não demora voltar. Tá na hora de parar com essas férias. Pra ficar até o fim do ano, né?